Abaço! E o que não vai virar aí? Ele não gosta de uma outra coisa. Ele não gosta de outra coisa. Vamos depois, desde que a gente está brigando. Eles vão passar um destete com ela. Só que vocês vão sair daqui. Vocês vão sair daqui com ela. Vocês vão sair daqui. Eu vou sair daqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vocês vão sair daqui? é está ela para eu 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 A gente não tem o problema. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? Não é só que não se preocupe. Não é só que não se preocupe. Se você puder, se você puder, se você puder. Se você puder. Obrigado. Que seja uma coisa que você está fazendo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí